AnimaTV, tá? Lembrando que amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de sorteio de skins, então mano, se você quer concorrer a sorteio de skins toda sexta-feira, acompanhe pela AnimaTV, vira um zix por lá, toda sexta-feira, mano, você já vai tá lá concorrendo lá a essas skins, amanhã é dia hein rapazada, a poxa já tá liberada, salve, e aí ô Hiroshi, salve, salve, e aí Felipe, salve, bora hein, bora hein, e aí Nana, tá salvada, tá salvada Nana Boa tarde, aí Gabi, boa tarde, quem nunca copiou a build do top, olha lá né, pior que aquela build ali nem é do top, eu acho hein cara, aquelas builds ali nem é do top, eu acho que é as builds mais jogada talvez, tudo top servidor ou rua, não sei, build bem exótica Mas ali é uma build global, dá pra você se basear lá A dita já tá ali, só não Mostra o seu poder Nossa, não pegou rapazada Cara, eu juro, mano, eu ia jogar um e ia bater com o caçar já A briga é nossa aqui, hein Nossa, garantiu Um diamante, talvez Ó o Franco, o Franco puxa a minion pra farmar, ó, cara bom, cara bom E eu acho que a Wanwan não aguenta com o... a gente não, tá rapazada Acho que não aguenta não, hein Usa a placa de captura, cara, usa a placa de captura, daí o gato, HD 60, tá HD 60S eu uso Parece que pouquíssimas pessoas sabem sobre o miota Ok, vamos ver, hein HD 60S Aqui tá nível 3, vamos pro top Aquele rolo maroto Reseta pra não pegar Deu ruim Nossa, no limite, meu parceiro Vou farmar esse daqui e aí eu pego Pego nível 4 Tá, ela flechou Tá, beleza, rapazada Queimou o flash, tartaruga tá lá embaixo Eu ia matar a Ângela, viu Eu ia matar a Ângela Bom dia Bom dia Consegue tankar ADC depois de 20 minutos de ganho Off tank, calma aí, off tank Consegue tankar ADC depois de 20 minutos Cara, eu não entendi muito não, cara Obrigado pelo donation, mas eu não entendi muito não Off tank? Assim, off tank, o que que é um off tank? É um soldado com defesa, talvez Isso Nossa, tomou o combo, mano O combo 100%, rapaziada Ó, o clinch não só Não solou, solou Só que eu falei Que isso Aí, ela tomou o combo 100%, tá, rapaziada O combo completão Inclusive com eliminar, né Inclusive com eliminar Olha essa skin aqui, tá bonita, hein Ah, mas na verdade Tem duas bonecas que a Muton sempre faz Assim, ela dá uma caprichada, né Que é a Kagura E a Gini, né, cara Nossa, as skin, ela é Maravilhosa, mano Sumiu, rapaziada Viu a Kao, né Viu a Kao, ali Tomou logo o combo Master Só que agora eu tava sem o Tava sem o Sem o eliminar Mas funcionou Funcionou Dá pra atacar a tartaruga, hein Daqui a pouco é a tartaruga Ok, ok Minha kill, minha kill Vou dar pra atacar aqui Ataca, 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 ataca Porque o tartaruga Não vai dar tempo De chegar lá E pelo menos Se a gente levar aqui Tá suave Então tá bom Uma torre foi nossa Cara, eu vou ficar aqui Aí eu vou explodir o Clint, cara Não, não Não sei se a bomba vai formar Vamos ver Se eu explodir o Clint A gente Faz snowball Em cima do Clint, né Deixar a bomba Fortuna Deixa eu ver Deixa eu ver Como tá a situação É um bom plano, cara Eu acho que é um bom plano Vamos juntos Obrigado Ok E aí é o seguinte, ó E aí é o seguinte A gente pegou a tartaruga Matou ele Obrigado pelo Clint Já já eu vejo o nome, tá Já já eu vejo o nome, cara Isso, cara Porque eu vou tão sem querer, velho Cara, eu fui olhar Fui olhar ali Matou, matou ainda Nossa, F F, F, F Vou perguntar aqui Para o cara Aqui, aqui Calma aí Deixa eu ver aqui A Danite aqui, ó Oi, sou novo E aí, Joker Seja bem-vindo, mano Calma aí, rapaziada Já eu vejo Ele perguntou Cadê o NatF Os caras sem a top Clint morto O cara me pergunta Cadê o NatF Fala, mano Aí não dá, né Vou atacar com o eliminar Ok, né Minha barra Perdemos o mid ainda Meu amigo Cara, a gente perdeu Todas as torres, mano Nesse rolê do Lapo Mano, não compensou Não compensou Que o Lapo Mano Tava jogando perfeito O Lapo deu a cal Fui na cal do Lapo A gente perdeu As duas sorras Top mid Não valeu nada a pena Zick subiu pro Lenda Mas agora Tô com medo de cair Ah, mano Eu fui olhar o comentário Velho Aí é triste, mano Mano, pode jogar, mano Se você pegou Lenda Você pega Lenda 4 E depois você pega Lenda 3 Né Cara, eu olhei o comentário Eu morri, velho Já já eu olhei os pics, tá Já já eu olhei os pics Fica na paz Agora tá morto ali A vontade É, agora é triste, né My bad total Nossa, minha cagulha Tá dando muda, cara Que isso Tá dando muda Tá dando muda Dá pra levar a torre O humano é in O humano é in E o guarda-chuva é in yang Quanto você lia Nossa senhora Meu parceiro Que dano é esse, maluco Que dano é esse Que dano é esse Aí, hein Forte Que isso Não tenho nem item ainda Aí, ok Mais ok Ó o bote Ó o bote Ó, vamos levar a torre dos caras A gente é desses Hum, Franquinho Se isso funcionar É por minha conta Vem, vem, vem Se não A culpa é sua Reúna-os Acabou da explosão aqui Será que eu mato? Há centenas de monstros Vivendo no meu guarda-chuva Por quê? Por quê, cargulha? Tá, os caras não Nossa, foi a paixão No limite Nossa, eu demorei pra combar Ele me enraizou, velho Enraizou, cara Fiquei meia hora parado Nossa, que loucura Há card de dano, senhorzique Desculpa, mano Desculpa, eu vou desligar Vou desligar, vou desligar Fui a cagulha e nunca usei Aí, é F, hein Jogar de quem, mano? Quem que é esse daí, mano? Quem que é esse daí, o Anderson? Eu não conheço não, cara Pensei que ela não ia me ver na hora do combo Ela tava na moita Funcionou, não Já sou o Dash e fugiu Ih, dá pra levar o mid, hein? Tá, o X-Borque Eu tô malzaço Vamos ver, vamos ver Os caras não vão avançar Dá pra fazer Lorde Ó, a bomba de verde base A bomba de fechou imortal, né? Tá bom Às vezes sinto a sua falta Às vezes te odeio Às vezes te odeio Calma, rapaziada Calma Dá pra burstalar, hein? Os dois caí Esses três é de base, rapaziada Tá, beleza A Angela ainda é o turn, né? A Angela deu uma ult ainda O guarda-chuva é Yang O guarda-chuva é Yang Perdeu a armadura Boa, boa Guarda-chuva é Yang Tá, tá morto Tá com o Lorde Doze, doze, doze Onde doze? Onde doze, rapaziada? Ó, meu time aqui joga bem, cara Que isso? O time esquisito Maior time esquisito, cara Os caras jogam bem, velho Normalmente Normalmente não é assim, né? Normalmente meu time é muito estranho, cara Pô, meu time tá fazendo a play certinha Esperou o Lorde doze Recuou Ninguém deu over Ó, que time bom, cara Que time bom Só alegria É, diferente, cara Nosso combo da Kagura? Ah, cara Tem vários modelos, mano Tem um que você começa de guarda-chuva Joga ultimate Pula em cima do cara Depois joga eliminar Joga ultra ult Tem vários combos Tem um combo de... Você já viu tão forte Num ponto que eu tô agora Né? E tem um combo Que é só Jogar o guarda-chuva e ult E aí você aperta 1 de novo Joga 1, ultimate 1 Você vai dar IK no cara Dependendo Vou testar no Clint aqui O combo pela metade, tá? Ó Ó Ó, ele usou batismo Senão ele ia ser puxado pro meio Tá, mas eu acho que ele vai morrer Beleza É porque ele gastou batismo Não deu pra mostrar full, né? Comando é ING O guarda-chuva Nossa, rapaz Ele quase fez base, hein? É por isso que a gente tinha perdido a rotação Naquela hora que eu desci no lapo, né? Ah, os caras que eram da GG A gente não deu GG, cara Vai acabar agora A gente destruiu uma torre A gente acaba, capitão Maldição significa destruição Criado eliminado GG, GG, rapaziada Aí, ó Deu bom, deu bom Lendário Funcionou, funcionou Vitória Lá apontou muito pela que eu peguei a assistência Às vezes a vida é assim, né, rapaziada? Às vezes a vida é assim, cara Aí, ó Deu bom Deu bom Uma dano da Kagura Tá ok, né? Até que eu joguei razoável Causei bastante dano Causei bastante dano GG Zizem I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes Tchau